Dias, quantos de vocês querem beber desta água pura a cada manhã? Levante a mão, que Deus abençoe a todos. Convidar o ancião, o diretor de mordomia, tem mais ancião aí também presente? Venham à frente, vamos consagrar essas apostilas e a todos vocês. Cada um pega uma apostila na mão. Vou convidar a igreja a se colocar em pé e nós aqui à frente iremos nos ajoelhar. Bom Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Deus, porque tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. E obrigado, Senhor, porque mesmo controlando todo o universo, a cada manhã, o Senhor quer ter um encontro, uma audiência, uma conversa, uma bênção para cada um de nós. Que possamos desfrutar deste Deus que para tudo para estar conosco. Possamos falar com Ele a cada manhã, antes de conversar com qualquer pessoa, que possamos conversar com Deus. E antes de ouvir qualquer pessoa, possamos ouvir a tua voz. Ó bom Deus, ajuda-nos a entender que não temos força para lutar contra os problemas, as tentações e os vícios, mas o Senhor tem. E quando buscamos a ti pela manhã, o Senhor nos dá uma porção dobrada do teu santo e bom espírito, a companhia dos anjos. E esse dia é um dia diferente. Não que não tenhamos lutas nem provações, mas juntamente com elas, vem também a tua graça, o teu poder e a vitória em nome de Jesus. Pai querido, consagramos essas apostilas e acima de tudo consagramos a cada um que aqui esteve nessa noite. Que amanhã cedo, como lemos nos salmos e também em Isaías, 50 verso 4, o Senhor possa nos despertar e nos mostrar o caminho a seguir. Essas bênçãos nós te pedimos por nós, pelas cinco pessoas que vamos orar e que possamos ser fiéis a ti, todos os dias, a cada dia, todos os dias, até o último dia. Para vermos o Senhor voltando com poder e grande glória e podermos olhar ao céu e dizer, este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar dois recados, pode se assentar se quiserem, dois recados para vocês. Primeiro, não precisa pagar hoje, amém? Até dia 5, tá? Mas não caio naquela. Ai, as dívidas grandes eu não consigo pagar e as pequenas eu esqueço. Não, não caia nessa, viu? Não caia nessa. Segundo recado, a vitória de amanhã cedo começa hoje. Quem que pegou a dica? O que tem que fazer hoje? Dormir cedo. Gente, quando a pessoa vai dormir tarde, no dia seguinte ela não tem força. Daí o inimigo inventa mil coisas. Esse tempo atrás inventou a fazenda, né? E o pessoal ia assistir a fazenda e no outro dia não tinha coragem de levantar cedo. E a Globo, para concorrer com a fazenda, criou o tal lá do astro. E o pessoal assistia o astro e amanhecia um bagaço. A vitória de amanhã começa hoje. Para ter coragem de levantar amanhã cedo, não vá dormir tarde hoje, tá bom? Estarei à porta para cumprimentá-los. E aqueles que precisarem de apostila, o Gerso e mais uma equipe estará aqui à frente. Obrigado. 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 Obrigado.